Vivendo numa área de risco de alagamentos, os habitantes do residencial Presidente Lula tem passado por momentos dramáticos a cada novo inverno, pois chuvas provenientes do período tem castigado toda a área. As pancadas das chuvas deixam os moradores em estágio de alerta contínuo, já que a localidade está sujeita a enchentes. No dia 23 de fevereiro, a nossa equipe esteve aqui neste local, mais precisamente no residencial Presidente Lula. E caminhar por aqui, a dificuldade era simplesmente enorme, uma vez que o local estava coberto por água, pelas forças da chuva. Nesta residência, mora a dona Isabel. Vamos saber como é que ela está enfrentando esses problemas do cotidiano. Naquele tempo, naquele período, a situação aqui era caótica. A senhora chegou a suspender todos os móveis da sua residência, porque não tinha como, por causa dos prejuízos. Foi, por causa da água. Aí eu não tinha como eu morar dentro de casa, e justamente ainda não voltei para casa, por causa da chuva. Estou com medo da outra enchente e eu tornava ficando o mesmo sofoco. Até porque praticamente se chove todo dia aqui em Santa Rita. Todo dia, todo dia dá uma chuva. Depois daquela enchente já deu outra, mas foi mais pequena. A dona Isabel, ela foi obrigada a morar com seus parentes, com a sua filha, lá naquela casa, um pouquinho distante. Mas lá, a água batia na porta, mas não chegou a entrar. Não, até no batente chegou. E até agora a senhora continua por lá? Ela continua lá ainda. A senhora já calculou os prejuízos? O prejuízo que eu tomei não foi muito, mas para quem não tem, faz falta. O pouco é muito? É, o pouco é muito. Principalmente que eu não tenho onde ficar sossegada, porque na casa dela é muito menina. Aí eu tenho que estar lá. Aí minhas coisas que tem que estar atrapadinha em cima. E o resto acabou. Agora da forma que está, dá uma panorâmica aí, Giovanni, para você ver a quantidade de mato que acabou crescendo aqui em todo o bairro. Enquanto não passar o inverno, a preocupação continua. É a mesma, é a mesma. Vou voltar para cá só no verão. As casas que foram atingidas pelas águas pluviais trazem consigo ameaças à saúde, já que o líquido se mistura ao lixo e resíduos de fossa, além dos enormes prejuízos financeiros e até emocionais. De uma certa maneira, todas as residências do residencial Presidente Lula foram afetadas, seja direta ou indiretamente. Paco, aqui quais foram os prejuízos que vocês tiveram? Rapaz, aqui o prejuízo maior foi só porque aqui dessa área de lados da minha sogra e da minha cunhada, né? Aqui não chegou a invadir dentro de casa. Agora da minha sogra lá estragou tudo. Ela perdeu tudo, tudo, tudo. A água veio até aqui na Batete, mais ou menos nessa altura aqui. Por muito pouco não invadiu a casa. É, agora da minha sogra lá, ela perdeu tudo lá. Agora, quando vocês vieram morar aqui, neste local, vocês já tinham a consciência de que vocês poderiam ser afetados pelas enxestas? Exatamente. Logo, eu conheço aqui de muito tempo, né? E aí eu sabia que isso aqui a gente ia ter esse prejuízo aí direto. Se jamais tivesse um lugar adequado para a gente ir, né, a gente não estaria vindo para lá dentro de uma lama dessa aqui. E a prefeitura disponibilizar um terreno mais alto, que esteja praticamente livre de enchentes, vocês se mudariam para lá? É, então a gente ia tranquilo. Se tivesse para a gente um terreno melhor, a gente ia porque... Todo ano, todo inverno é isso aqui, vai acontecer todo inverno. No verão é bacana, agora quando dá no inverno aí é desse jeito aí, como tu está vendo aí. As consequências para a população urbana têm causas naturais, porém, essas mesmas consequências, embora previstas, ainda não foram solucionadas em sua totalidade pelos governantes, provavelmente devido à ocupação irregular do solo. Para minimizar os efeitos das enchentes, a prefeitura municipal já começou a fazer calçamentos em algumas ruas do bairro.